Olá, câncer! Seja bem-vindo ao Fox, Tarou e Oráculos. Eu sou a Cris, trazendo hoje aqui novidades pra você, tá? Uma leitura express, ou seja, uma leitura simples, objetiva, bem curtinha, só pra trazer uma mensagem aqui pra alegrar o seu dia. Aproveita e já se inscreva no canal aqui, curta esse vídeo, compartilhe, tá? Lembrando que essa leitura aqui, ela é intuitiva, então é atemporal, ela não importa quando você estiver assistindo, ressoca, o seu momento pega pra ti, tá? Se você quiser uma leitura mais completa, a gente faz leituras particulares também, tá? Só não esquece que essa leitura aqui é um fast food, tá? Vamos lá então, eu vou me conectando aqui com a energia do momento, com as energias das pessoas que estão aqui nos assistindo, que eu consiga levar uma mensagem, ainda que objetiva e curtinha, mas que toque o coração de quem estiver assistindo. Vamos lá. O sol. O sol, que carta boa! Câncer, tá chegando uma época na sua vida de muita claridade, clarificação. É como se tivesse as explicações chegando no seu caminho, como se agora você tivesse abrido um sol na sua vida, clareando, iluminando o seu caminho, como se você tivesse um dia nublado e aí de repente abriu um sol, sabe? É como se abrisse um sol e nesse sol que abrisse ele trouxesse as novidades pra você, tá? Porque agora é como se você tivesse entendido os ensinamentos, as orientações que a espiritualidade trouxe. Ai, que maravilha! E aí, você tá vindo aqui um novo início com muito amor e é um início com uma atividade ou algo ou alguém que você vai chegar aí na sua vida, que vai mexer com o seu coração, com as suas emoções, tá? E esse movimento que vai trazer aqui na sua vida, ele vem trazendo um novo início com matéria. Vamos por partes. É como se você tá brilhando agora. A sua energia do presente é de brilho. Brilho, iluminação. É como se agora tivesse você se sentindo até mais energizada, feliz, contente, alegre, sabe? Como se agora você entendeu os ensinamentos. É como se agora você conseguiu trazer pra dentro de ti, assim, aquela... É como se você voltasse mais pros teus valores e princípios. Como se você conseguisse achar a essência do teu ser, tá? Como se agora você conseguisse se conectar melhor com a tua conexão espiritual, tá? E como esse movimento que você fez de conexão, de se conectar com o teu poder superior, de trazer de volta alguns princípios e valores que você já tinha até deixado pra trás, pra trás, não tava mais tão em alta, digamos assim, na sua vida, trouxesse esse movimento de um novo começo com muito amor. com muito... É um começo que o Pagem de Copas, ele fala do começo emocional, né? É como se agora tivesse um recomeço aqui com algo que você vai fazer de coração. Como se fosse algo que você vai trazer que vai te conectar com a tua essência, com o teu eu, tá? É como se esse... E esse movimento que você tá fazendo, é como se esse novo início, é como se essa atividade que você tem feito, que você tá vindo aqui pra sua vida, se você não está fazendo ainda, tá vindo aqui muito próximo da tua energia do presença, de conectar-se com esse novo início material também. É como se agora você tivesse apenas plantando uma sementinha pra algo muito grande que vai vir aqui no futuro, tá? E esse movimento, vai vir um movimento que vai te energizar. É como se ele te conectasse com o teu poder superior, tá? É como se ele te conectasse com a tua espiritualidade. Eu tô pra te dizer que pode até ser um começo aí pra quem tá entrando agora no despertar da consciência. É como se viesse uma transição espiritual acontecendo aqui pelos seus próximos dias, tá? Que vai literalmente fazer você meter a mão na massa e fazer o negócio acontecer, tá? É como se esse início, o novo início que você vai fazer, de coração, com o coração, com alegria, com felicidade em fazer, vai te conectar aqui com um novo início, reinício com matéria, com material na sua vida. Que lindo, Câncer! Muito lindo! Deixa eu agora... Vamos pegar aqui um aconselhamento final com o tarô celta. Tem um aconselhamento final com esse oráculo da lua celta. Vamos lá, uma cartinha, por favor. Vamos lá, uma cartinha, por favor. Olha aqui. Cresceu! É como se você tivesse crescido. Que lindo! É como se você tivesse conectado com as três energias dentro de você. É como se agora você estivesse conectando com corpo, alma e espírito. É como se esse voltar pra trás, voltar-se para o teu espiritual, para os teus princípios. Não sei se você voltou pra igreja, se você consultou algum médium, alguma coisa, mas é como se você buscou algo estruturado pra você e aí te conectou de novo, tá? Com essa energia aqui desse momento. É como se agora você precisasse abraçar, tá? O seu poder natural, seu jeito ágil e abençoado de ser, tá? É como se você estivesse agora trabalhando o seu crescimento das suas fases com mais confiança, sabe? É como se agora você estivesse mais maturo, mais madura. É como se agora você não tá simplesmente... Assim, sabe? Eu sinto que é uma energia que você estava vindo de uma energia de que você parece que não sabia onde você queria ir, o que você queria ser quando crescer. É mais ou menos isso. E agora você sabe que chegou o momento, tá? É... É o momento de você seguir em frente. É o momento de você agir. É o momento de ser maduro. É como se chegou a maturidade da sua vida. É como se agora chegou o momento de ser gente grande. Não sei pra quem que tá reverberando essa mensagem, mas quem for vai sentir essa energia, esse calorzinho no coração, tá? Chegou o seu momento de crescer. De aparecer. Que linda é essa mensagem, câncer. Nossa, raso. Eu gostei, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like aqui no vídeo, compartilha com algum canceriano ou canceriana essa mensagem, tá? Não esquece de dar sua opinião aqui nos comentários que você achou do layout dessa leitura. Um feliz dia pra você. Até o próximo vídeo. Bye, bye. E aí Legenda Adriana Zanotto